Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre um assunto que poderia ser resumido em uma palavra. É um desejo que para muitas pessoas é muito difícil de se conquistar. Envolve paciência, carinho e dedicação. Quer saber do que eu estou falando? Confira no assunto do dia. Muitos casais por diversos motivos não podem ou não conseguem ter filhos e optam então por um gesto de amor incondicional, adotar uma criança. É assim que vemos mães e pais felizes por realizarem o sonho de ter uma família completa. Mas quais são os passos da adoção no Brasil? É difícil realizar esse sonho? Quanto tempo dura a espera na fila? Vamos conversar com uma especialista da vara da infância e da juventude para saber os detalhes. E também contar histórias de casais que não mediram esforços para ter o tão sonhado filho juntinho deles. Adoção. Esse é o assunto do dia no NBR Entrevista. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa convidamos a psicóloga da vara de infância e juventude do Distrito Federal, Karina Rocha Gurgel. Karina, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo espaço para a gente poder falar sobre um tema tão importante como a adoção. Karina, para muitas famílias ter um filho é a complementação do amor entre eles. Mas tem muitos casais que não podem ter filhos e a adoção é o caminho. É fácil adotar? Quais são os números da adoção no país? Bom, primeiramente, é fácil adotar, sim. É uma longa espera, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas os números, né? Em 2016, o CNJ liberou uma pesquisa que foram 1.226 adoções realizadas no Brasil. E aqui no DF, no ano passado, a gente fechou com 82 e este ano, até ontem, 15 de maio, a gente já estava com 35 adoções. Pois é, e quem quer adotar, qual é o primeiro passo? O que deve fazer? Quem quer adotar deve procurar a vara da infância. Existe a Defensoria Pública que dá um suporte. Ela passa uma lista de documentos para a pessoa ingressar com o processo de habilitação, uma inscrição para entrar no cadastro, tanto no âmbito do DF como o cadastro nacional. E aí ela é convocada pelo nosso setor, a CEFAM, para participar de um grupo de preparação. E depois disso, ela passa por uma entrevista, uma avaliação psicossocial, onde ela é depois inserida ou não. A gente sugere ao juiz que vai estar inserindo ela ou não nesse cadastro do DF e o nacional. E aí depois é à espera, de acordo com o perfil, que ela designar com a gente. Quem pode adotar? Quais são os critérios? Então, quem pode adotar são pessoas maiores, interessadas em ampliar a família. Então, solteiras, casais, homoafetivos, casais héteros. Tem tantas configurações hoje familiares, mas é isso, né? Agora, em geral, o perfil da criança mais desejada para adoção é o mesmo que está disponível para adoção? Não, esse é o grande impasse da adoção hoje no Brasil. A gente tem o desejo dos adotantes sendo inversamente ao que a gente tem no cadastro nacional. O que a gente tem hoje é um grande número de adolescentes, de grupos de irmãos, de pessoas, crianças ou adolescentes com problemas de saúde. E que é exatamente o que a população não deseja. Eles desejam adotar uma criança mais nova. Em preferência, grande parte são bebês. A cor da pele, às vezes, hoje tem mudado um pouco, mas em sua maioria são crianças mais claras. De preferência, também, apenas uma criança e saudável. Este é o perfil clássico que a gente chama. Um homossexual ou casais do mesmo sexo podem adotar? Sim. O CNJ, ele editou uma resolução, 175, e que deu plenos direitos para os casais homoafetivos, assim como os casais heterossexuais, garantindo o casamento, a questão da licença adotante, deles poderem ter os mesmos direitos, então adotar também crianças. A gente não pode fazer nenhuma distinção quanto a isso. O processo de adoção, ele custa caro? É preciso, por exemplo, contratar advogado? Não é preciso contratar advogado. A gente, na vara da infância, tem a parceria, né, pela Defensoria Pública, que dá toda assistência, tanto no processo de inscrição, como posterior, quando esse casal ou essa pessoa acolhe uma criança, ela entra com um novo processo, que é o de adoção, e é tudo feito por lá. Agora, quem quiser, né, tiver um advogado da sua confiança, também pode entrar, mas não é necessário pagar por isso. Nós vamos conhecer agora a história do Samuel, que há um ano, ele foi adotado pela Taissi e pelo Roberto. Eles são casados. O Samuel tem quase três aninhos e é um menino especial. Dá só uma olhada. Meu nome é Taissi, eu tenho 42 anos, sou mãe do Cauã, de nove anos, e do Samuel, de dois anos e cinco meses. O Samuel chegou pra gente há um ano, a gente conheceu. O Samuel é em maio do ano passado. O Samuel, ele é o filho que faltava, né, planejado era ter dois filhos, não veio pela, segundo, não veio pela via biológica, e a gente já vinha conversando bastante tempo com essa questão de adotar, né. Quando a gente deu entrada, o primeiro passo pra habilitação é o curso, que é obrigatório, né, a lei exige que você faça um curso de preparação. A gente deu entrada em 2015, no processo de adoção, e aí, em maio do ano passado, a vara de infância ligou pra gente, dizendo que tinha uma criança no nosso perfil, se a gente queria conhecer. Quando eles ligaram, né, aí a gente já pensou, é o nosso filho, então vamos lá ver. Aí, quando a gente chegou no abrigo, ele já abriu esse sorrisão aqui que ele tem. Já foi se jogando no braço. Aí, não tivemos nem muita dúvida, não, porque ele ficou tão tranquilo com a gente. Então, a gente colocou que aceitava com problemas de saúde tratável e necessidade especial. Hoje, ele tá super bem, todos os acompanhamentos dele são pelo SUS e pela Secretaria de Educação, que é uma coisa também que as pessoas falam muito assim, ah, mas você, pra adotar uma criança especial, tem que ter toda uma estrutura. Aqui em Brasília, o Estado dá uma estrutura muito boa pra isso. O desenvolvimento do Samuel, depois que ele veio pra casa, foi enorme. Os brinquedos que ele tinha, no começo, ele não conseguia, assim, brincar de encaixar, de empilhar, ou de entender que o brinquedo tem um efeito tal. Hoje, ele brinca pra caramba, ali no parquinho, que ele tinha medo, ele não ia no escorrega, agora ele vai. Então, assim, o desenvolvimento dele foi enorme. E o irmão fica feliz de ver o desenvolvimento dele também. É, felicidade, tinha o que a gente queria. Karina, é comum a gente ver crianças adotadas com o perfil do Samuel, que tem necessidades especiais? Olha, infelizmente, não é comum. Hoje em dia, o que a gente tem nos grupos de preparação, é um trabalho que a gente sensibiliza esses adotantes a acolherem crianças mais velhas, a acolherem grupos de irmãos e também as crianças com necessidades especiais, né? Algum problema de saúde. Embora a gente tenha já conseguido um número maior, a gente também precisa deixar claro pra esse requerente que procura a gente que o mais importante é ele não deixar o desejo dele ser instigado por nós, né? Ele precisa dar conta também de respeitar, de pensar muito na criança que ele deseja. Mas se ele puder flexibilizar, isso é muito bom pras crianças, né? E pra eles. Olha, se adotar uma criança já é um ato de coragem, imagina adotar irmãos e trigêmeos. Esse é o caso da Silvana e do Jefferson, que adotaram trigêmeos. Hoje as crianças têm sete anos, mas quando eles adotaram, eles tinham dois anos e meio. Veja só. Eu sou mãe da Camila, da Carla e do Caio. E meus filhos nasceram grandes pra gente já, né? Com dois anos e meio. Nós ficamos três anos aguardando, né? A chegada deles. Até avisarem pra gente, olha, seus filhos estão aqui na casinha de guardar criança, né? Crianças. E o papai e a mamãe foram buscar. A gente não esperava, né? Essa modificação do nosso perfil. E foi um momento que foi um susto, né? Quando falaram, ó, tem três pra vocês conhecerem e tal. A gente resolveu ir. E eu poderia dizer que foi um dos momentos mais mágicos e emocionantes da minha vida. Mas assim que eles chegaram, a gente ficou muito impressionado com, no nosso caso, a facilidade de adaptação e como preencher a nossa vida, assim, de um momento pra outro. A mensagem que a coragem e o desejo de se ter uma família é a mesma. Biológica ou não biológica. Eu acho que os pais têm que estar muito conscientes de que filhos são crianças, são pessoas como todas as outras. Como a gente tem dito que são filhos, filhos ponto, né? Não é filhos biológicos, filhos adotados. É filho. Então, é que mesmo as pessoas que já têm outros filhos, que têm vontade de adotar, é como se fossem engravidar de novo. Só que é uma gravidez diferente. E aí a questão é realmente do amor e essa vontade de ter essa troca e esse crescimento. Acho que essa que é a mensagem principal que a gente teria pra passar. E que é bom demais. Carina, é difícil encontrar alguém que queira adotar irmãos. No nosso cadastro existem pessoas que querem irmãos. O número máximo que a gente tem, assim, é de dois, no máximo três. E a gente encontra dificuldade porque existem grupos numerosos, como quatro, cinco, até seis crianças. E a gente precisa sempre estar contando com uma consulta fora do perfil. Pra essas pessoas que desejam até três, a gente sempre faz uma consulta, vai que dá certo. Agora, por que é importante que eles fiquem juntos? Então, a gente percebe, sim, que é importante pra criança. Ela já teve uma perda, que foi a perda dos pais, né, biológicos. Então, o laço que eles têm ainda, o ponto de referência, são os irmãos. E as crianças sofrem bastante quando a gente precisa fazer um estudo pra separar. Porque muitas vezes não encontramos casais pra aquele tanto de criança. Olha, nós vamos pra um intervalo e na volta vamos mostrar que existe uma maneira de ajudar crianças que estão em abrigos. É só um instante. Já estamos de volta e hoje no NBR Entrevista o assunto é sobre adoção. E a nossa convidada é Karina Rocha Gurgel, psicóloga da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal. Karina, vamos supor, fiz o cadastro, fui habilitada, já vou receber a criança? Como é que é? Então, não. Nesse momento da avaliação, após o grupo de habilitação, é o momento em que a gente faz um estudo, né, dessa família, do desejo. A gente traça junto com ele o perfil, né, a gente escuta pra saber o que eles desejam. Nesse perfil, dependendo do que eles quiserem, geralmente são crianças menores, né, como a gente falou. O tempo de espera, ele é proporcional à idade dessa criança até, né, e ao número de crianças também. E esse tempo de espera tá em quanto, mais ou menos? Em média, para bebês hoje, saudável, né, um bebezinho, uma criança pequena, a gente tem um tempo de espera em torno de cinco anos. Agora, eu tenho que procurar essa criança? Existe uma busca ativa. Assim que a gente faz o estudo e essa pessoa é habilitada, ela também entra no cadastro nacional. Então, uma comarca que não encontrou requerentes para aquela criança, pode ser que comece a ampliar e fazer uma busca de comarcas mais próximas ao Estado. Geralmente, também, as pessoas são orientadas a entrar, serem proativas do processo dela, né, então elas entram em grupos de Facebook, nos grupos de busca ativa, do Telegram. Agora, o pretendente, ele pode recusar a criança ou o adolescente que está sendo oferecido? Sim. Geralmente, quando a gente faz uma busca fora do perfil, ela tem todo o direito de dizer para a gente que não é a criança que ela deseja e que não deseja conhecer. A partir do momento que ela fala para a gente que sim, que deseja conhecer, aí começa o estágio de convivência. Nesse momento, a gente já começa a estipular, estabelecer entre os dois, né, um laço de filiação. Então, nesse momento, não é permitido mais ele dizer que não quer. E quando a criança já está adotada, os pais podem devolvê-la? Assim, quando a criança já está adotada, se saiu a sentença de adoção e essa criança já passa a ser filho, a medida da adoção, ela é irrevogável. Então, se ela quiser devolver essa criança, ela vai sofrer um processo criminal, um processo penal e, às vezes, até cível de reparação, né, de danos morais para aquela criança. E um processo cível de destituição do poder familiar, o mesmo que os pais biológicos sofreram para perder o pátrio-poder. O percentual de crianças devolvidas é alto? Olha, o percentual não é alto, mas não é o desejado, né? Cada devolução gera um custo muito grande para a criança e até para esses requerentes também, né? É uma nova ruptura, é um novo sofrimento. Então, assim, embora a gente gostaria, né, de que fosse zero, a gente ainda tem um número que não é tão alto, mas que aumentou no ano passado, em decorrência de também ter aumentado o número de adoção tardia. Agora, geralmente, quais são os motivos que levam os pais a devolver uma criança? O motivo, assim, que a gente vê, são vários, né? Mas o principal é, assim, o quanto que aquele requerente estava disponível afetivamente para receber aquela criança. Então, muitas vezes, os requerentes colocam culpa na criança, né? Dizem que a criança não tem uma educação ou é encapetada. A gente já ouviu muita coisa difícil, né, de ouvir de uma criança que vem de uma situação de violência, de abandono, de uma situação difícil. Então, assim, esse adulto acaba jogando para a criança a responsabilidade que é dele, né? De estabelecer esse vínculo, uma relação de confiança, de dizer que, a partir de agora, ele é pai e ele é mãe. E assumir essa paternidade, essa maternidade com amor, com dedicação, né, com todo o cuidado que esse processo demanda. Olha, existe uma forma de ajudar crianças que estão em abrigos. É o apadrinhamento. Podem ser habilitadas pessoas acima de 18 anos. Para a gente entender melhor o que é o apadrinhamento, vamos ver a história de um casal que apadrinhou uma adolescente. Roda aí. Doar tempo, carinho e amor. Esse era o objetivo de Marina e o Elton quando decidiram participar do programa de apadrinhamento afetivo da Instituição Aconchego no Distrito Federal no ano passado. Após um período de preparação, o casal conheceu a adolescente de 13 anos e, desde então, os dois participam ativamente da vida da garota. Eu quero continuar com eles dois porque eles são importantes, eles me ajudam, perguntam da escola, perguntam como é que eu estou todo dia, a gente conversa, a gente sai. Toda vez que a gente sai, eles perguntam o que aconteceu aqui em casa, se eu estou bem, se eu fui para a escola. Isso é muito bom, porque eles perguntam assim, a gente tipo família mesmo. É uma pessoa que está crescendo, ela está em formação e ajudá-la nisso é muita responsabilidade, é maravilhoso, mas é muita responsabilidade. O programa é bem importante por isso, você pode ajudar a preparar a criança para quando ela completar os 18 anos, ela possa ter a condição de arrumar um emprego, poder arrumar uma casa, se alimentar e viver sozinha. O apadrinhamento afetivo é voltado para aquelas crianças e adolescentes que podem ter mais dificuldade em serem adotados, porque já estão com mais de 10 anos ou porque tem algum problema de saúde grave, por exemplo. Em 2016, aqui no Distrito Federal, mais de 70 pessoas se inscreveram para serem padrinhos e o governo federal quer incentivar mais pessoas a participar desse processo em todo o país. O Ministério da Justiça divulgou uma proposta de projeto de lei que muda alguns termos no Estatuto da Criança e do Adolescente. No anteprojeto, o governo pretende padronizar o apadrinhamento afetivo, incluindo o programa no Estatuto. Isso é um benefício, porque quando você pensa que você está fazendo um programa e que tem respaldo, então se está na lei, as pessoas que fazem esse programa provavelmente vão buscar melhorar os seus programas. A proposta quer também diminuir os obstáculos para adoção no Brasil com prazos únicos para a conclusão do processo, que atualmente são definidos caso a caso pelo juiz. Com a mudança, o estágio de convivência será de 90 a 180 dias na adoção nacional e de 30 a 45 dias na adoção internacional. A conclusão dos processos terá que ocorrer em até 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. O governo federal pretende ainda facilitar a entrega voluntária de crianças para adoção com atendimento psicológico à gestante e a necessidade de confirmação do ato em audiência com a presença do Ministério Público e com assistência de advogado ou defensor público. O mais importante é a gente entender que a criança tem um direito à família e que a gente precisa, o Estado brasileiro precisa atuar para que esse direito seja de fato concretizado. Qual é a função de um padrinho ou uma madrinha? Eles vão servir de referência a isso? Sim, esse padrinho serve como referencial mesmo para aquela criança, para que possa levá-lo para um passeio, ajudar de repente num dever de casa, ser uma pessoa que o adolescente tenha uma confiança, de contar os seus problemas, de alguém para que ele divida a vida de uma forma não maternal ou filial. E quais são os benefícios que o apadrinhamento traz? O apadrinhamento traz para esse adolescente uma segurança muito grande, de uma referência mesmo, para que ele possa emocionalmente se sentir acolhido, se sentir importante, valorizado e que tenha alguém até para ajudar, de repente financeiramente, quando esse adolescente sair de lá, poder ingressá-lo em um mercado de trabalho, poder ajudar de alguma forma. Quem não consegue ser adotado pode ficar nos abrigos até os 18 anos. Vamos ver um trecho do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, com histórias de jovens que estão prestes a completar 18 anos e que devem deixar os abrigos. Roda aí! Para quem vive em uma instituição de acolhimento, o tempo parece voar e a proximidade dos 18 anos traz medo e incerteza. Essa possibilidade de sair, ou melhor, essa certeza, porque aos 18 anos eles realmente não podem permanecer no acolhimento, é aterrorizante. Se você pensar, é mais uma situação de separação. Eu criei raiz, eu criei vínculos, eu criei uma história aqui, minhas referências e agora, nesse momento, eu preciso sair. Para aqueles que passaram boa parte de suas vidas em instituições de acolhimento, a maioridade pode assustar ainda mais. Seria quando, de acordo com a legislação, deixariam de estar sob a tutela do Estado. O adolescente que faz 18 anos não deve ser afastado do abrigo automaticamente, imediatamente, por conta da idade, somente porque fez 18 anos. Isto é criminoso. É proibido pela Constituição Federal e é proibido pelo Estatuto da Juventude. O juiz Hélio Brás atua em Pernambuco e, por lá, os jovens podem permanecer na maior parte dos abrigos, mesmo depois dos 18 anos. Mas essa não é a realidade que prevalece no país. No Distrito Federal, por exemplo, os adolescentes que completam 18 anos têm apenas alguns meses de transição, até saírem do serviço de acolhimento. Hoje, no Distrito Federal, das 332 crianças e adolescentes acolhidos, 29 estão prestes a completar 18 anos. Este é o caso desta jovem de 17 anos. A pedido do juiz da Vara da Infância e da Juventude do DF, a identidade desses adolescentes será mantida em sigilo. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Aí, foram meus pais que me deixaram aqui, que não tinham condições de cuidar de mim. Ela conta que tem quatro irmãos e que dois deles, assim como ela, também passaram boa parte de suas vidas em instituições de acolhimento. Quais são as lembranças que você tem de quando você era criança que você chegou aqui? Eu chorava muito, né, porque eu não queria ficar. Não conhecia aqui, mas depois eu fui me acostumando. Eu acabei gostando daqui, mas já aprendi muita coisa aqui dentro. A aldeia me ensinou muita coisa que meus pais não pôdiam me ensinar, eles me ensinaram. Eles nunca mais vieram visitar você? Nunca mais, nunca mais. Apesar dos pais não terem ido até o abrigo, ela não queria ser adotada. Eu nunca tive esse pensamento, não. Porque eu queria ficar aqui, tipo, não queria ser levado para outra pessoa. Porque eu tinha, meu pensamento assim, que eu tinha, que eu ia encontrar minha família, meu pensamento. Com 17 anos, a menina se prepara para sair da instituição. Que curso que você já fez? Eu já fiz de informática. E agora você vai começar outro curso, não vai? Vou, de auxiliar de dentista. E eu tô gostando muito. Aí quando terminar lá, quem sabe eu não faço outro. Ou arrumo até um emprego, quem sabe. Karina, qual é o maior desafio de um jovem que completa 18 anos e tem que sair do abrigo? São muitos os desafios, né? E cada caso é um caso. Mas o que a gente percebe, assim, no geral, é dele lidar com aquele sentimento de desamparo. O desafio mesmo da incerteza, né? Do que eu vou fazer, pra onde eu vou. Então, muitas vezes, esse adolescente, ele retorna pra família biológica, o que gera outro sofrimento. Porque muitas vezes ele vai pro tráfico ou se envereda por alguns caminhos que não são os mais adequados. Ou então ele busca também, assim, um curso profissionalizante. Os abrigos, em geral, ajudam pra ir pra uma república ou pra que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Às vezes eles voltam, saem de lá já grávida, né? Ou adolescente. E aí já tem que dar conta dela e daquele bebê. Agora, o Estado promove algum tipo de apoio a esses jovens depois que eles saem? Sim. O abrigo, geralmente, dá um grande apoio. Ele tanto ajuda a pessoa a ir pra uma república, né? Ou então pra fazer algum curso profissionalizante. Lá na Vara da Infância, a gente tem um programa muito legal, que é o Anjos do Amanhã. Que ele tem voluntários também de diversas áreas, pra que possam dar um curso ou oferecer algum trabalho pra aqueles adolescentes. Bom, pra gente encerrar, eu queria que você desse um panorama aí da adoção no Brasil. Estamos avançando no sentido de que estamos dando um lar pras crianças ou não? Sim, estamos avançando, né? O nosso trabalho, assim, por mais difícil que seja, ainda é um trabalho muito bonito. Quando a gente percebe que a família foi feita, que aquela criança, ela volta com um brilho no olhar diferente. É assim, nada paga. Realmente é emocionante ver aquela família, né? Eles mandam vídeo pra gente dizendo que tá tudo bem, que essa criança já tá, assim, chamando de pai, de mãe, com aquele afeto. Então, é muito gostoso. Karina, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente fica por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, é só acessar nossa playlist lá no YouTube. Até mais! A gente queria mais um filho e tá todo mundo muito feliz. O irmãozinho dele também. Então, é felicidade pra família. É vida, é amor. É Deus na Terra. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto